Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira UPF e Companhia Alfa Batu Gadei prende Massimilhar Saka Sanolores Inrito e a Zona Fronteira Batu Gadei-Motaain. Enquanto o Sassan Hirakne prende o engenheiro cidadão Sira, halor é a transação ilegal e a Zona Fronteira. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira UPF, Superintendente, João Sanzas Pires, perte da linha de clarafato, informa que Sassan Hiraknei prende-lhe a operação Polícia UPF e a fronteira Batu Gadei-Motaain. João Sanzas Pires confirma que Sassan Hiraknei entrega a ONU da Polícia Esquadra Batu Gadei e o processo de identificação nos submete ao Ministério Público. Além de comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira UPF, informa hoje a semana irem em larra, UPF capturamos cidadão na Ensanoro tenta ultrapassar a zona ilegal. Entretanto, cidadão na Ensanoro, Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira UPF entrega a ONU da Comando Pente do Município de Bobonaro ou de ralho processo de investigação nos submete ao Ministério Público. Rússia Município de Bobonaro, Humberto dos Santos, Pá RTTL.